Eu Tentei Eu Juro Que Fiz Mais Que Pude Mas O Que Fiz Não Foi Bastante Ela Foi A Cada Instante Descobrindo Outra Paixão Faz Ela Feliz Se Ela Não Quis Ficar Comigo E Foi Você Que Ela Escolheu Se Ela Quer Um Novo Sonho Pra Viver É O Direito Seu Eu Só Preciso Admitir E Compreender Que Não Deu Certo Faz Ela Feliz Não A Censure Se Ela Foi Te Procurar Eu A Deixei Partir Melhor Amigo Que Você Sei Que Não Há Não Tente Impedir Eu Só Te Peço Que Não Deixe Ela Chorar Faz Ela Feliz Eu Tentei Prendi Meus Lábios Em Seus Lábios E Quanto Mais Eu Tentei E Quanto Mais Eu Lhe Beijava Mais Amor Eu Lhe Entregava Mesmo Assim Não Quis Ficar Eu Tentei Mas Não Mudei Seus Sentimentos Mas Não Mudei Seus Sentimentos Parece Até Que Foi Castigo Parece Até Que Foi Castigo Por Você Meu Grande Amigo Ela Foi Se Apaixonar Faz Ela Feliz Se Ela Não Quis Ficar Comigo E Foi Você Ela Escolheu Ela Escolheu Se Ela Quer Se Ela Quer Novo Sonho Pra Viver É O Direito Seu Eu Só Preciso Admitir E Compreender Que Não Deu Certo Faz Ela Feliz Não A Censure Se Ela Foi Te Procurar Eu A Deixei Eu A Deixei Partir Menor Amigo Que Você Sei Que Não A Não Tente Impedir Eu Só Te Peço Que Não Deixe Ela Chorar Faz Ela Feliz Deixei